Na noite com a IPA. Onze horas e quatorze minutos, som do capital inicial, a sua maneira aqui no Na Noite Ipanema. Vamos direto pra São Paulo. Em Sampa com Diniz. É isso mesmo, ao vivo por telefone ele, Luiz Marcelo Diniz. E aí Diniz, tudo bem? Boa noite Tiago, boa noite Robertinha, boa noite Luizinho, muito boa noite ouvintes da Rádio Ipanema. Boa noite Diniz, tá empolgadaço hein? Empolgadaço porque a pauta é boa, a pauta é muito boa. Boa noite beijoqueiro. Ah é? Que história é essa cara? A pauta é muito bacana. Não, 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 esquece a pauta, vamos pra parte do beijoqueiro. Não, 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 é que eu falei pro Luizinho uma das coisas que tão nessa pauta aqui e aí ele já tá preparando as piadocas do Luizinho né? Sim, sim, sim. Ó Thiago, antes de mais nada, ó lá, começou. Antes de mais nada, eu só queria dizer que a gente teve aqui em São Paulo hoje à noite uma pequena manifestação contra a Copa do Mundo, né? Essa manifestação que tava sendo organizada há algum tempo pela internet, né? Pelo Facebook, tinham quinze mil pessoas confirmadas, eu até brinquei hoje no meu trabalho, eu apostava em dez por cento e de fato a PM diz que tinha em torno de mil e quinhentas a mil e setecentas pessoas, subiram da do Lago da Batata lá em Pinheiros, foram até Paulista, sentaram na Paulista um tempo, fecharam o trânsito, é nos dois sentidos, tanto na Rebouça, quando quando estavam subindo, depois na Paulista, teve babaca que atirou pedra num banco, se não me engano, foi no Banco do Brasil e a polícia prendeu duas pessoas, aí agora a manifestação foi dispersada, eles estavam indo no sentido da liberdade, eles iam pro centro da cidade, mas aí já tava esvaziando. Enfim, é mais um embrião de manifestação contra a Copa, eu não acredito que a gente tenha nada grande como a gente teve no ano passado, mas parece que isso tende a virar uma rotina em São Paulo de novo, né? Os grupos vão mais uma vez se organizando por internet, marcando em alguns lugares, eu acompanhei pela internet, nas últimas duas semanas, as pessoas eram contrárias a bandeiras, como do PSTU, por exemplo, e o PSTU tava lá hoje, com bandeiras, com uniformes, com megafones, enfim. As manifestações estão muito politizadas, né? Elas perderam aquele cunho do ano passado, e infelizmente, acho que a gente vai ter problemas daqui pra frente. São pequenos grupos, mas eu acho que a gente tende a ter problemas aqui em São Paulo. Então, quem mora em São Paulo, quem trabalha aqui, vai e volta todo dia, é bom sempre ficar ligado nisso, porque atrapalha muito o trânsito, né? Principalmente aonde acontece a manifestação, é sempre em lugares onde tem muita gente que trabalha, eu conheço muita gente de Sorocaba, que trabalha na Paulista, que trabalha na Faria Lima, e que sempre sofre com isso. Então, é importante o sorocabano que trabalha aqui, que estuda aqui em São Paulo, fica sempre ligado, porque essas manifestações são marcadas pela internet, e as pessoas estão monitorando, tanto polícia, quanto imprensa, enfim. Hoje, a gente diz que tinha mais policial do que manifestante, né? Por incrível que pareça. E isso é custo, né? Custo pro poder público. Pois é, eles calculavam mil e setecentos policiais pra mil e quinhentos manifestantes, né? É, e eles usaram mais uma vez aquela que eles chamam de a tropa do braço, né? Eles não iam usar arma, não iam usar spray de pimenta, nem nada, não teve nada violento, mas enfim, a gente tá três meses da Copa, e esse, eles chamam de primeiro ato contra a Copa esse ano. Então, muito provavelmente, a gente vai ter coisas aqui, e eu devo voltar a falar sobre isso, infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu acho que se forem manifestações pacíficas, elas são sempre bem-vindas, afinal a Copa de dois bilhões e oitocentos, como era estipulado, já passou os trinta e três bilhões, né? Eu acho que a gente tem que reclamar, sim, mas que seja com paz, né? Com certeza, com certeza. Bom, vamos à pauta. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Eu tinha separado aqui três lugares, vinte e quatro horas, pra se comer aqui em São Paulo, eu vou falar só de um deles, então, hoje, já que eu me alonguei falando sobre a manifestação, que é um lugar super padalado aqui em São Paulo, super famoso aqui em São Paulo, é um bistrô que existe há cinco anos, chamado Paris Seis. Esse bistrô, Thiago, ele fica lá na rua Adoclobo, lá no Jardins, e ele é muito bem frequentado e muito disputado. Só a nata da Globo. Tá vendo, ó, a Robertinha deve ser uma das frequentadoras. É, eu, na verdade, estou na lista pendente do meu querido digníssimo esposo, esperando ele me levar. Tá fácil, hein? Fica só como é que são as celebridades aí de Sorocaba. Ô, Diniz. Eu? Esse bar não é aquele mesmo que o Sheik deu um selinho? Pois é. Exatamente, é o dono do restaurante. É o dono do restaurante. O Paris Seis, Thiago, ele ficou conhecido pras pessoas que não frequentam esses lugares, ou que não conheciam o Paris Seis, exatamente pelo fato de ter sido lá que o Emerson Sheik deu um selinho no Isaac Azar, que é o proprietário dessa casa e ele é muito amigo do Sheik. Esse selinho rodou o Brasil, né? E até hoje é muito comentado e tal. O bistrô, esse bistrô, ele tem uma característica, Thiago, que é o fato dele ser muito frequentado pelas celebridades ou sub-celebridades. Eu adoro essa expressão, né? Todas elas que querem aparecer vão lá, né? É, todo mundo que você vê em entrevista no Pânico, no TV, essas pessoas que são meio arroz de festa, sabe? É. Que estão sempre na entrada dos eventos, essas pessoas todas frequentam o Paris Seis. Esse Isaac Azar, ele teve uma grande ideia, que foi ficar amigo dessas pessoas. Ele é um cara que sabe fazer muito bem essa rede social, então ele usa muito bem o Facebook, por exemplo, pra promover o Paris Seis. E ele sempre tá em contato com essas celebridades. Então, uma vez lá, o Bruno Galhaço foi lá, gostou do lugar, quis conhecer a cozinha e aí ele falou de um prato que ele gostava. O cara teve uma sacada e falou, pô, eu vou fazer esse prato e vou dar o seu nome ao prato. Então, assim nasceu um prato chamado Crevete a Bruno Galhaço, que é um arroz acompanhado de camarões grelhados. Como o Bruno Galhaço, não é ele que só faz os papéis de homossexuais? Não, não tem nada que dizer. Mas o Bruno Galhaço, ele é casado com uma faixa gostosa e pegou outra, né? O cara tem um crédito aí absurdo. Na Globo até eu e o Luizinho, bicho. Enfim, esse prato aí do Bruno Galhaço, ele é um dos mais pedidos lá da casa. A coisa começou a fazer sucesso e aí o cara é esperto. Então, ele começou a dar nome de celebridades que frequentam o lugar aos pratos. Assim, saiu, por exemplo, o filé Luana Piovani, que é um filé mignon picado com condimentos franceses e batatas grelhadas. Então, quem quiser comer Luana Piovani, quer dizer, o filé... Paga R$41,00 e come esse filé mignon picado. Até que, assim, não é tão caro, né? Mas as porções, elas são bem francesas. É bem aquela coisinha, né? Tem que comer uns dois pra... O que o Paris 6 mais tem de francês é o tamanho das porções e o preço. Mas, enfim, eu separei alguns pratos que eu achei mais interessante aqui. Você tem uma sobremesa que sai muito lá, que é o creme, é o creme burulê, burulê de laranja, por R$18,00. Convenhamos, é cara uma sobremesa por R$18,00, que é a sobremesa Tiago Abravanel, que diz que é a preferida dele. E deve ser muito gostoso, né? Porque ele tem uma cara de que gosta de comer, né? Então, deve saber do que ele está falando. Tem um prato lá que eu não me arrisquei a comer, até porque quando eu fui lá, eu fui ao lado, eu fui no café Paris 6, né? Porque eu sou bem pão duro e não ia gastar R$65,00, por exemplo, pra comer um prato chamado Rodrigo Faro, que é um... Você podia comer a Luana Piovani e você foi no Rodrigo Faro, meu amigo. Que é um filé parmejana no molho de tomate com arroz e batata. Ou seja, R$65,00 um filé parmejana, que leva o nome de um apresentador famoso, né? De um apresentador da Record. Bem talentoso, o cara é bom pra caramba. Esse cara é muito bom, eu tenho muito respeito pro Rodrigo Faro. Eu também. Tem um outro prato que sai muito lá, que é o prato Zilu Camargo. Você comeria Zilu Camargo, Tiago Cordeira? Ah, de graça? Não, por R$49,00 você come Zilu Camargo, que são coxas de rã grelhadas ao molho provençal. Eu não sei porque que esse prato Zilu Camargo são coxas de rã. Enfim, dizem que é porque ela gosta muito de coxas de rã. Tem um prato lá que é muito gostoso, que é o ravioli a Tayala Ayala. Não, Tayla Ayala. É Tayla Ayala. Tayla Ayala. Que é? Que é o A Fé, tá? Pra quem não sabe, do Justin Timberlake. Ok? Nossa, mudou a nossa vida. Deixa eu levantar. Ah, para. Vou levantar e dar uma volta. Fala sério, fala sério. O Justin Timberlake também pegou coisa ruim aqui já, né, meu? Não. Não pagou. Esse ravioli, a Tayla Ayala, é um ravioli recheado de brie com damasco puxado ao creme de champanhe. Dizem que Tayla Ayala tem muita saída lá no Paris 6. Tem um outro prato que é engraçado, que ele chamava risoto a Luciana Mello. E aí mudou, porque os pratos mudam de nome a cada temporada. Então, ele mudou de Luciana Mello pra Mirela Santos. E quem que é a Luciana Mello? A Luciana Mello é aquela cantora. Irmã do Jairzinho. Irmã do Jairzinho, cantora do Jairzinho. Malão Mágico. Ah, tá, entendi. E essa nova, quem que é mesmo? A Mirela Santos, que é... A do Ceará, né? A do Ceará, do Pânico. Ex-latino, né? Ex-latino. Ex-latino, que casou ontem, agora tem uma vida séria. E é um risoto de frutos do mar ao champanhe. Acontece, meu, que esse Paris 6, ele tem fila dia e noite. Não tem horário que você passe na Dock Lobo e que não tenha fila pra entrar lá. É 24 horas? Exatamente, porque ele é 24 horas, ele não fecha, de segunda a segunda, dia e noite, ele serve esses pratos. Então, assim, é muito comum as pessoas que vão pra balada, elas passam lá antes pra comer, ou pessoas que saem da balada e passam lá 3 horas da manhã, ao invés de comer um lanche, de comer um sanduíche, elas vão lá pra comer um prato de verdade. Um prato semi-francês, né? De um bistrô que você sempre tem a oportunidade de cruzar alguém famoso. As noites de domingo, por exemplo, elas são sempre frequentadas por jogadores de futebol. Aqueles que querem comer alguma coisa ou dar um selinho vão lá, por exemplo. O Neymar, de tanto ir lá, ele ganhou um prato, que é um arroz, feijão, ovo frito, farofa de bacon e carne. Esse é bom, esse é bom. Mas custa 40 reais. Não, tá bom, honesto, pô. Se você tá brincando, arroz, feijão, ovo frito, farofa de bacon e carne. Aí o Neymar... Não tem nem bife, não tem nem bife nesse prato, hein? Não, arroz, feijão, ovo frito, farofa de bacon e carne. Ah, e carne. Pô, quarentão... Mas é um PF por 40, né? É um PF. 40 você come um PF durante duas semanas. O Neymar gostou tanto que ele tá abrindo um Paris 6 lá em Barcelona. Então, porque já tem um no Rio também, né? Já tem um no Rio que também tá bombando. Aí no Rio já tem celebridade já quase celebridade. Mais graduadas. Exatamente. Enquanto aqui no Paris 6 da Doc Lobo... Tem um gominho. Você tem esses aspirantes, você tem os ex-BBs. Você tem jogadores de futebol e tal. Então, assim, quem gosta desse ambiente, quem gosta de encontrar um famoso no meio da noite pra tietar, tirar uma foto, pedir um autógrafo... O Paris 6 é o lugar. O Paris 6 é o lugar onde toda celebridade se encontra no meio da madrugada. E as pessoas frequentam mais noite pra madrugada do que durante o dia, né? Até porque essas pessoas gravam durante o dia, né? Estão fazendo seus... apresentando seus programas, enfim. Então, à noite é quando o bicho pega. E aí, assim, as paredes lá são repletas de autógrafos e fotografia dessas pessoas. Eu confesso que eu acho isso legal em cantina italiana, essas fotos. A decoração do Paris 6 tem um gosto duvidoso. A Robertinha vai lá e vai tirar fotos, vai e vai confirmar isso pra gente assim que o Beto Café tirar o escorpião do bolso. Tá difícil, tá longe, tá longe. Tô na luta, tô na luta. Ô, Diniz. Oi. Mas, assim, o que eu acho muito interessante do Paris 6 é que os caras são muito bons de marketing. Eles estão sempre na mídia, né? O sucesso não vem de graça, vem em Peps de 40 reais, mas... Sim. O que é legal, eu estive... A gente até comentou aqui no Camarote da Brahma, no Carnaval. E eles fizeram o buffet do Camarote da Brahma. E, assim, uma coisa que eu achei legal é que o layout era todo chique e tudo mais, mas era estrogonofe de frango, era comidas, vamos dizer assim, simples até. Do cotidiano de salariados. Então foi bem legal, foi bem legal. É, a grande sacada desse cara, Thiago, desse Isaac Hazard, foi exatamente fazer isso. Ele pegou um ponto bacana, calhou de algumas pessoas famosas irem ao lugar e aí ele aproveitou pra capitalizar isso, né? Ele fez uma coisa que é uma coisa antiga, né? Que é você dar nome de uma pessoa a um prato, mas ele tornou isso o ponto forte da casa. Então você tem mais de 100 pratos na casa, o que convenhamos é muito, né, cara? Você quando vê um cardápio com 100 opções, você fica perdido, né? Mas você fica lá, você acaba se distraindo lendo cada um dos pratos, tentando lembrar quem é aquela pessoa e cada prato com o seu nome, né, com o nome da sua celebridade, que inventou o prato, que gosta do prato, tem uma historinha, né? Então você fica lá interdido, como diz no interior. Lendo o cardápio. É interdido no cardápio. Enfim, o Paris 6, pra quem quer pagar uma de amigo, de celebridade, vale a pena. Vai com uma balada, curte a balada, toma uma, sai felizão, vai no Paris 6, abraça todo mundo, tira foto, fala que você curte o cara pra caramba, você vai ter uma noite agradável. Na semana que vem, eu vou falar sobre o sanduíche do Estadão, o melhor sanduíche de pernil de São Paulo. Aí a gente vai pro outro extremo, que também é muito bacana. Maravilha, gostei, gostei, Diniz, mais uma vez. Segunda-feira é St. Patrick's Day, né? Sim. E eu vou falar sobre os pubs que vão fazer o evento aqui em São Paulo, então, na segunda-feira. Na segunda-feira a gente fala do St. Patrick's Day, aí a gente parte na quinta-feira que vem e a gente termina esse assunto do pernil de São Paulo. Sanduíche do Estadão. Perfeito, cara, e você até deu boas ideias pra uma pauta de segunda-feira, dá pra fazer um programa trazendo um irlandês aqui pra explicar pra nós essa origem. E uma cerveja caprichada da mesma. Fato, fato. Maravilha. Um forte abraço pra vocês, beijo, Roberto, segunda-feira, tô de volta. Beijão. Valeu, esse foi o Luiz Marcelo Diniz Direto de São Paulo com o EnSampa com Diniz. Agora 11h32, vamos lá, tem som pra vocês. Na noite, Ipanema.